É pra se apaixonar, Cristiano Neves, a paixão do Brasil. Difícil, quando acordei, Você não estava, então eu chorei. Vem que eu te espero, esqueça o passado, Não faça mistério, sou o seu namorado. Me dê um sorriso, Minha linda flor, Me sinto perdido, Segue o seu amor. Volta pra casa, Vem ficar comigo, Não faça mistério, Volta pra casa, Vem ficar comigo, Sonhei que eu estava, Fazendo amor contigo. Foi tão difícil, Quando acordei, Você não estava, então eu chorei. Vem que eu te espero, esqueça o passado, Não faça mistério, Sou o seu namorado. Me dê um sorriso, Minha linda flor, Me sinto perdido, Segue o seu amor. É pra se apaixonar, Cristiano Neves, a paixão do Brasil. Volta pra casa, Vem ficar comigo, Sonhei que eu te espero, Sonhei que eu estava, Sonhei que eu estava, Fazendo amor contigo. Foi tão difícil, Foi tão difícil, Quando acordei, Você não estava, Então eu chorei. Vem que eu te espero, Vem que eu te espero, Esqueça o passado, Não faça mistério, Sou o seu namorado. Me dê um sorriso, Minha linda flor, Minha linda flor, Me sinto perdido, Segue o seu amor contigo, Segue o seu amor contigo. Volta pra casa, Vem ficar comigo, Não faça mistério, Não faça mistério, Volta pra casa, Vem ficar comigo, Segue o seu amor contigo, Sonhei que eu estava, Fazendo amor contigo. Foi tão difícil, Quando acordei, Você não estava, Então eu chorei. Então eu quero, Então eu quero, Dan eu quero, E feliz por causa de você, Vem ficar com seu amor contigo, Ela me detrimentou, Segue o meu amor contigo, Você não sei se você,